As queixas principais das pessoas que me procuram são dificuldade de emagrecer, problemas digestivos, inflamação e dores, e um outro grupo que está saudável me procura para se preparar, no caso das mulheres, para uma gravidez, ou homens e mulheres que querem se preparar para envelhecerem de forma saudável e com qualidade de vida. Agora, em relação à digestão, eu tenho pessoas que querem emagrecer e têm problemas de digestão, eu atendo pessoas que têm doenças autoimunes e também problemas de digestão, atendo gestantes com problemas de digestão, atendo jovens, adultos e idosos com problemas de digestão, seja prisão de ventre, seja intestino irritável, aquele intestino que prende e solta, seja azia ou queimação. Tudo no nosso corpo funciona em conjunto. É bom a gente lembrar que a nossa digestão é muito dependente de um estilo de vida saudável. Além de escolhermos bem os alimentos, precisamos mastigar bem, precisamos dormir bem, porque o estresse afeta muito os processos digestivos, a produção de enzimas. Além de dormir bem, ter atividades para combate ao estresse, e para cada pessoa funciona de um jeito, pode ser que você precise fazer uma terapia, para outra pessoa yoga ajuda, para outra pessoa uma atividade física mais vigorosa, para outra pessoa ouvir música ou tocar violão. O importante é que você descubra algo que te ajude a regular o estresse. Além disso, muita gente tem problemas de digestão porque come ou muito, então às vezes a pessoa até come alimentos saudáveis, porém come em grandes quantidades, e outras pessoas têm problemas digestivos porque apesar de estarem consumindo alimentos saudáveis, consomem muitos alimentos incompatíveis entre si. Então, por exemplo, quem tem uma ótima digestão, aquela pessoa assim que é meio avestruz, ela come até pedra e não sente nada. Porém, conforme a gente vai envelhecendo e a produção enzimática vai ficando menor, ou pessoas que naturalmente já têm uma genética para produzir menos enzimas, algumas combinações não vão dar certo com elas. Então, isso que você tem que observar. Por exemplo, se você come o seu almoço, se você almoça e dá tudo certo, então veja o que você está fazendo. Mas se você almoça e de sobremesa você come uma fruta, por exemplo, uma fatia de melancia, e aí você já fica todo estufado, então essa é uma combinação que não serve para você. Em geral, quando a gente come fruta após a comida, esse bolo alimentar vai fermentar muito mais, vai causar estufamento, vai causar desconforto. Então, para esse tipo de pessoa que não consegue digerir fruta com comida, a fruta tem que ser sempre consumida distante das refeições principais. Então, você vai consumir a fruta na hora que acordar, ou como um lanche intermediário, e sempre sozinha, no máximo você pode colocar ali um farelo, como um farelo de aveia, ou então umas sementinhas, como sementinha de chia. Agora, colocar amido, por exemplo, arroz com melancia, uma tapioca, depois um melão. Então, geralmente não dá muito certo. Tem muita gente, por exemplo, que faz a combinação de tapioca com recheio de banana. Isso já pode ser, sim, mais difícil de digerir. Tem frutas que são mais fáceis? Tem. Então, por exemplo, se você fizer um mingau com maçã, maçã e canela, já ajuda. Inclusive, essas especiarias, elas são facilitadoras da digestão. Então, cravo, canela, cardamomo, açafrão, eles facilitam mais a digestão. Outra combinação que não costuma dar muito certo é o ovo com banana. E tem muita gente que faz aquela crepioca também com banana, então, omelete com banana, ovo com banana, geralmente também não dá muito certo pra muitas pessoas. E cuidado também com a grande variedade. É claro que a gente tem que ter variedade na alimentação, quanto mais colorida, melhor. Mas você pode variar entre as refeições e ao longo da semana. Você não precisa colocar todas as cores no seu prato de uma vez só. Porque se você colocar feijão, depois um cereal integral, depois repolho, depois brócolis, depois couve-flor, alho, cebola, abacate, ovo, ou seja, tudo que fermenta muito, realmente isso pode causar desconforto. Então, faça os seus pratos mais simples. Se você comeu repolho, evita comer ovo. Se você comeu brócolis, evita consumir couve-flor. É claro, eu tô falando das pessoas que têm desconforto, tá bom? E sempre que você for consumir esses alimentos, se você tem muitos gases ou se você sente que a digestão fica mais pesada, use bastante especiaria. Então, você pode fazer, por exemplo, o repolho com açafrão, ou com noz moscada, ou com cominho, ou com pimenta do reino. A noz moscada também é ótima pra colocar em repolho, brócolis, couve-flor, que são as brássicas que têm enxofre e causam mais gases. O gengibre ralado também pode ser colocado nessa refeição. Então, vai ficar mais picante. Isso ajuda também na digestão. Se você for comer leguminosas, e as leguminosas estão te dando gases, como feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico, não esqueça de fazer o demolho. Se você sente mais gases, faça um demolho maior, em vez de 12 horas, 24 horas, ou mesmo 48 horas, e vá trocando a água pra você ir eliminando os oxalatos, fitatos, porque são eles que causam mais problemas digestivos e mais gases. Além disso, você pode colocar nessa leguminosa, noz moscada, cominho, louro, que são temperos que facilitam a digestão. E se você adora a leguminosa, mas sente muito desconforto, não coma a leguminosa com carne. Eu sei que é o hábito do brasileiro comer arroz, feijão e carne, mas o excesso de proteína também pode dificultar a digestão. Então, você pode comer, por exemplo, num dia, se você come carne, a carne com a sua salada, e no outro dia o arroz, feijão, salada, cogumelos, ou tofu, enfim, alimentos que não vão brigar tanto ali com a carne. Se você sente muito desconforto com o alho e cebola, que são realmente alimentos fermentativos, né, são altos de FODMAPs, substitua o alho e cebola por alecrim, por limão, por aça fétida. O alho poró também é menos fermentativo que o alho. O alho em pó é menos fermentativo do que o alho em pedaço. Tem gente que ama abacate, faz tudo de abacate, né, vitamina de abacate, mousse de abacate, abacate puro, guacamole, mas também sente um pouco de desconforto. Então, pra quebrar isso, pra facilitar a digestão, você pode colocar no abacate açafrão, limão, pimenta do reino, que normalmente a gente já costuma colocar no guacamole, mas evita colocar, então, alho e cebola. Se o seu problema é o ovo, se é o ovo que te dá gases, você pode colocar açafrão, cominho, coentro, e comer o ovo com vegetais. Não misturar o ovo com carne também. Então, muita gente, né, gosta de bife a cavalo, né, que é aquele bife com ovo frito em cima, mas isso pode, sim, prejudicar a digestão. Assim como carne com laticínios, então, estrogonofe, carne com molho branco, lasanha de carne com queijo. Se isso tá pesado pra você, separa. Um dia come a carne, outro dia come o queijo, outro dia come o ovo. Muita gente também gosta de comer arroz com ovo. Arroz com ovo, apesar de parecer muito simples, também pode essa mistura de amido com ovo. Assim como a gente falou de amido com banana, né, tapioca com banana, que pra muita gente é bem pesado, o amido com ovo pra muitas pessoas não funciona. Mas, de novo, você pode tentar colocar açafrão, cominho, coentro, pra ver se melhora. E se não melhorar, deixa o ovo pra comer com os vegetais, por exemplo, faz um omelete com vegetais e come o arroz no outro dia com a sua carne, ou com seu frango, ou com seu peixe, ou com a sua leguminosa, como lentilha, ervilha, grão-de-bico ou soja. Se a sua banana não está funcionando com a comida, se a sua banana não está funcionando com a tapioca, come sozinha, come banana com canela, banana com cardamomo, banana com um pouquinho de mel. E depois das refeições, você também pode utilizar chazinhos que melhorem a digestão e que diminuam gases, como chá de gengibre, chá de erva doce, ou chá de erva doce com cominho. Também dá pra fazer chá de gengibre com açafrão, chá de gengibre com erva doce, chá de alecrim, chá de hortelã. Pra facilitar a digestão, também evite tomar coisas geladas junto com a sua refeição principal. Então, o nosso estômago, ele é bem quentinho. É ali que as enzimas todas vão funcionar, nesse meio, com uma temperatura mais quentinha. Se você joga ali uma cerveja gelada, um refrigerante gelado, um suco gelado, uma água gelada, um sorvete gelado, você tá parando a sua digestão. O estômago vai ter todo o trabalho agora de fazer a temperatura voltar ao normal pra que a digestão comece a acontecer. Então, se a sua digestão é muito lenta, se é muito pesada, se você fica com muito sono depois do almoço, reduz as quantidades, simplifique, evite coisas geladas, mastigue bem. Se a salada também tá irritando, então consuma os legumes cozidos, você pode abafar as folhas, você pode fazer o kitchari também, por exemplo, numa panela de pressão, você pode colocar arroz ou quinoa, com feijão, ou lentilha, ou ervilha, ou grão de bico, ou seja, um cereal com uma leguminosa, e aí você põe os vegetais que você quer, e bastante tempero. Você vai cozinhar isso rapidinho, a panela de pressão em 10, 15, no máximo 20 minutos, dependendo do tipo de leguminosa que você tenha colocado ali, você já cozinhou, e você tem uma refeição bem cozidinha, bem quentinha, de fácil digestibilidade, que você pode comer, tanto no almoço, quanto no jantar, se o jantar for cedo, entre 18 e 20 horas. Implemente essas estratégias, e depois me fale se a sua digestão melhorou.